A pinta, Evandro Júnior. Quanto gol, Evandro Júnior? Três. Agora é três gols. Três gols em quinze minutos. A bola já tá rolando na apostada na última pareia. Verde, verde. Tá quanto minuto aí? Começa em quanto minuto? 6 e 44 nesse momento. Lateral para o time de verde. Victor Hugo, bonitão, já tem um gol de pena e um gol da pelada. Lavando de bico, já de bico. Vai chutar assim no inferno, meu amigo. Tiros de meta. Tiros de meta para o André Bebel. O dedo da raça e o Piu Piu debocha dos adversários. E o Piu Piu debocha. Bebel já bota para Ricardo Gostosão já no campo de ataque. E o Marcelo toma de conta da bola. Ele ultrapassa a meta do gramado e toca para Victor Hugo. Victor Hugo deixa para o Marcelo. Marcelo evita a saída. Domina. Dá uma de treinado. Adriano. Ajeitou. Bibinha. Dominou na ponta esquerda. Toca para o Adriano. Adriano carrega o couro. Bota no Victor Hugo que ele define. Lá vai Fabinho. Chegou agora. Tocou. Marcelo. Saiu da marcação. Cruzamento. Agora. É parado. Tira o Piu. E o Daniel não toma de conta da bola. Ismael já manda para a meta do gramado. Toca para o Ricardo que é gol. Toca. Toca. Chuta aí Ricardo. Limpou. Deixou no chão. Na saudade. Bolação. Bola no final. Jorge é doido Jorge. Doido é mais eggs. É gol de bêbado. É gol cachaça aí no Ricardo. Gostosão. Oi? Certo. É gol de bêbado. Ricardo Gostosão faz 1x0 e 1. E é falta em cima do Adriano, filho da cambota na 9. Eterna cambota. É falta do cambota agora. Perigosa. Perigosa para Adriano cobrar. Fabinho ajeita. Fabinho ajeita para Adriano soltar o canhão. E já vai pingar as gotas de chuva. Já estou sentindo o pingo de gotas de chuva. Adriano vai ajeitar a bola. Autorizado. Adriano. Bateu. Tiro de meta. Houve desvio. Fabinho na cabeça. Já estou sentindo as primeiras gotas de chuva. Já prepara o guarda-chuva. Levantou. Afasta Ricardo Gostosão com o Leonel. Leonel já tenta trabalhar já no campo de defeito com a lenda. Mas pipiu. Invesse a jogada. Bola Bebo. Bola Bebo. Faz o segundo Bebo. Tira Alexandre. E o Bebo domina. Ricardo Gostosão para Ismael. Passou Rodrigo branco. Bate Rodrigo. Bate Rodrigo. Bate. Limpou. Luan. Ajeitou. Ismael. Chega Bebinha e afasta. E o Ricardo nem dá combate. Já está Bebo mesmo. Voltou. Marcelo. Na 99 é sair. Sai com o bole todo. Vai mais não, Adriano. Vai sair um de cada. Os dois times vão ficar reduzidos em menos um. Adriano está cansado. Adriano está cansado. Vai sair o time de dananjas. Lá vai Rodrigo branco tentando o segundo gol. Escorro canto. E o Alexandre Bistega. Perdeu a bola. Lá vai Paulo Henrique. Direito da trave. Insiste. Gabigol tomou de conta da bola. Já na metade do gramado. O Bebo sai do Bebo. O Ricardo Gostosão deixa desnortiado ele. Sai carregando. Toca na esquerda com o Marcelo. Marcelo toca. Recebe. E cara jogando. O Bebinha está atrás. Gabigol está do lado. Ele continuou dormindo também. E o Bebo pede a bola para Fabinho. Você antecipa. Trabalha com o Marcelo. Tocou. Gabigol. Recebe. Victor Hugo está na área. Victor Hugo. Agora. Cadê meu povo? Cadê o pé tireiro de vocês dois? Victor Hugo Bonitão e Marcelo. Lateral para o time de laranja na defesa. O Jacobado. Quem é que vai ser o goleiro? Mudou o goleiro. Já ouvi. É o Lapichola? Não senhor. Não. Ali meu povo. Tu quer ver como o goleiro vai pegar a bola? Chuta aí Léo. Pode ver. Pipinho já trabalha no campo de defesa. Quando ele bebe o dedo da raça. Troca no gol. Sai Alexandre. Sai Alexandre. Bom jogador ruim da porra. Sai Alexandre. E do outro. Um novo goleiro. Depois pega o nome dele. Vai trabalhar na ponta esquerda com o Paulo Henrique. Coronado. E cede o lateral. Gol do Bebo. Ricardo Costosão. Já trabalha na metade do gramado. Vitor Hugo faz o pivô. Sai do Vitor Hugo. Sai do Vitor Hugo. Agora Marcelo. Bolação. Bola no final. Marcelo na 99 no passe. Na assistência de Vitor Hugo. Sai. Sai. Já já. Nem acabou ainda. Nem acabou ainda. Sai. Tu quer pegar na minha trouxa. Marcelo bate no fundo do babante. Um a um. Mas é de ter gol. Ainda tem jogo. Pipiu já trabalha já na metade do gramado. Tenta da nova saída de jogo a bola. Um a um. Gol do Bebo. Ricardo Costosão. E Marcelo na 99 empata. Pés da bola. Rodrigo Branco na defesa. Para Luca Gabigol. Recupera Leandão. Já no campo de ataque. Tenta o segundo gol. Tocou para Pipiu. Lá vai a Lenda. Chutou por cima do gol. Tiros de meta. Tiros de meta para João Vico e Tula Picholá. Ele já bota para a metade do gramado. Marcelo domina. Ei. Já estão bagunçando o Evandro Júnior. Já estão bagunçando o Evandro Júnior. Ismael Júnior Baiano foi para o gol. Não. Não. Sai. Sai. O bagunceiro. Vamos ver se o bagunceiro se aquieta. Gabigol já trabalha já no campo de TV com o Luan. O Thiago Silva do Parque. Abre lateral para Fabinho. Fabinho já na metade do gramado. Sai da marcação do Paulo Henrique. Recua o Parulão. Dá um tapa. Recupera o Paulo Henrique. Vai tentar bater. Tocou. Rodrigo Branco. Recebe. Na meia. Encara a marcação. Encara a batida. Leandrão. Tenta dar a bela. Agora o Branco. Bolação. Lá no final. O noivo da Mirinha. Rodrigo Branco na 21. Fazendo o coraçãozinho para a torcida. 6,51. E bota no fundo do babante. Abre 2 a 1. Vitor Hugo. De longe. Tiro de meta para Ismael. Baranga da partida também. Vai ser esse daqui. Da pelada. Já trabalha já na metade do gramado. Ricardo Costumbo. Pedala para cima do Marcelo. Taca com o Paulo Henrique. Lá vai o Bebo. Cruza. Tira o Enrique. E o Guibinha. Paulo Henrique recupera com falta do Vitor Hugo em cima dele. Zagueiro Baranga. Deu gol de novo. Falta perigosa para... Passeu Baranga da pelada de novo. Zagueiro Baranga. Falta perigosa para o Bebo e o Ricardo Costumbo cobrar. Ele dá um coice em cima do Bebinho. Ajeita a bola. Bota para o Bebo cobrar. Ajeita para o Bebo cobrar. Leonel e o Ricardo. Leonel e o Bebo e o Ricardo. Dois na barreira. Evandro Júnior vai autorizar. Bola na maca. Ajeitou. Vai Bebo. Bate. Limpou. Perdeu a bola. Olha o Paulo Henrique. Chuta as esquerdas batendo no Luan. Bebinho já passa a metade do gramado. Bota para correr. De longe. Ismael faz o milagre. Tira no segundo andar e cedo o escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe o escanteio pela ponta direita. Biminha já cobra. Lá vai Vitor Hugo. Bate. Tiros de meta para Ismael. Já está pingando as primeiras gotas de chovar. Ismael. O Júnior Baiano. Já trabalha com o Rodrigo Branco já no campo de defesa. Alto do segundo gol. Toca na lenda. E aí o Marcelo corta. Lateral para quem meu povo? Lateral para o time de verde. Lateral para o time de verde. Bate no Rodrigo Branco por último. O juiz está lá na linha de fundo. O juiz está lá na linha de fundo. É juiz. O juiz está lá na linha de fundo. Fábio já cobra. Gabigol já recebe já no campo de defesa. Toca para o Luan. Luan trabalha para o lapichola. Assim rola com a bola. Entregou. Entregou. Agora para o Henrique. Bate no goleiro e tira. Bate no goleiro bebezinho e tira. E sai de lateral. O goleiro entregando é para a soca. Já cobra. Já trabalha com o Edo Bibinha. Já na meta do gramado. Bate na saga. Toca para o Bibinha. Toca para o Marcelo. Marcelo bate no Bebel. Já sobe um forte vento aqui em Teresina. Vou ter que invadir o campo. Afasta o Rodrigo Branco. E sai de lateral para o Marcelo. Marcelo cobra rápido. Lá vai o Bibinha. É dois habilidosos. Ela é contra o Leonel. O Fabinho toca. Na setenta. Toca para o Luan. O Thiago Silva do parque. Na metade do gramado. Toca para o Vitor Hugo. Dá uma cavadinha para o Marcelo. Vai tentar cruzamento. Tenta limpeza da jogada. Será descanteio. É tiro de meta para Ismael. Bateu no Marcelo por último. Para o campo de ataque. Tira o Luan. O Thiago Silva do parque de cabeça. Aí o Bebel apenas protege de lateral. Já cobrado. Leonel já tenta estilizar a jogada. Para cima. Para cima. Tocou. Agora. É gol. É gol. É gol. Bolação. Bola no final. É gol de Leonel. O Messi. É gol de Copa do Mundo. Ele vai pedir música hoje. Ele vai pedir música hoje. Deixa eu pegar logo a palavra dele. Leonel. Hat trick. Hat trick. Hat trick. Eu já vou logo te dando o celular para a manutenção. Já está aqui. Estamos juntos. Leonel céu aí. Leonel céu. Fala a divulgação aí. Box 114. Shopping da cidade. Só em barra. E fale sobre a Pelada. E fale sobre os seus gols e peça sua música. É a primeira? É que tu pede? É clima europeu hoje aqui. Hoje tu pede o clima europeu aí. O jogo. Foi bom. Ótimo jogo. A Pelada. Disputada. No final com partidos apostados é melhor ainda. E a música? É a música. Tem que pedir música. Tem que pedir música? Não fez três? Ah, rapaz. Deixa eu ver. Quer que eu passe o papo e tu pedir? Pode ser. Já escolheu? É uma do meu nome. Poesia Acústica 3 aí. Poesia Acústica 3, né? É. Sabe quem é que canta? Ou é esse mesmo? É várias pessoas. É só Poesia 3 Acústica. Ah, certo. Poesia Acústica 3. A música do Leonel. Obrigado. Deixa eu te entregar aqui o equipamento. E vou lá pegar o Evandro Júnior. E o Vitor. Pegar o Evandro Júnior. É. Fiquei pra Baranga hoje. É Baranga. É o Ricardo gostosão? Não. Primeiro tu vai entrevistar ele. Tu vai entrevistar ele primeiro. Espera. Vamos pegar o Evandro Júnior que fez quatro gols e pede duas músicas. Logo, Evandro Júnior. Eu tenho que mandar essa coisa. Duas músicas. Duas músicas. Ou tu vai pedir a música mesmo? Vou pedir. Eu quero aquela... A Morena, a Loura e a Rui. Vamos dar a música. Meu pau. Quem é que canta? Mãe. É Natanzinho canta. Hã? Natanzinho canta. A Loura, a Morena e a Ruiva. E a outra? A Loura, a Morena e a Ruiva. A outra tu pode escolher aí. Pagode aí. Qualquer pagode, né? Pode ser aquela da Copa do Mundo. Aquela semente do amor. Né? Sim. Pode ser, né? Tá escrito. Tá escrito, né? Obrigado, Evandro Júnior. Autor de quatro gols. Tu fez quanto gol, Ismael? Fez quanto gol? Parava aqui do Ismael Júnior. Liderou até o final, né? Jogou de terno. Não dá porrada como o André Bebel dá, né? E aí? No 2022 aí é normal esse futebol. É. Teve os momentos de Andréas Pereira, mas deu a volta por cima. Exatamente. Cerrando com chave de ouro aí. Mais uma vitória em cima do Vitor Hugo. Logo do teu lado, né? Sim. Pois é. Vamos para a segunda temporada. Agora é período de férias. Em Vitor Hugo, ainda vai ter quarta-feira da semana que vem. Deixa eu passar aqui. Vai ter semana que vem e na sexta-feira da outra, antes do ano novo, vai ter... Ou não? Ainda vai ter quarta e sexta-feira antes do ano novo, ou... Não vai ter, tá... Tá escrito. Tá escrito. Desde o ano passado a gente jogou. Tá no script. A gente jogou aí nas vésperas, né? E deu o jogo. Então vamos manter o horário, né? Isso. É, Jorge. Mas sempre vai. Todo feriado. Vai ter no feriado. Tem muita gente que vai ficar aí na cidade. Então vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar. Aí pode chamar alguém da escolinha, seja o que for. É. E no caso, tem a foto do ano, né? A foto do ano. Pois é. Eu vou novamente propor aí para o Batata. Novamente mais administração aí na pelada. É, porque ele está de cirurgia, né? Isso. E não... Desandou no final aí. Sem controle aí. Sem controle. Não tem caixa. Aí tem o pagamento. E o dinheiro do caixa está azul? Ou foi gastado na rede, na bola? É. Isso já foi... Resolvido. No ano passado a gente tem que ter, né? Tem a mesma administração das peladas dos domingos, né? Nossos colegas. Então vamos... Deixou um gol de pênalti e um golaço na pelada. E hoje tem? Hoje tem. Obrigado, Victor Hugo Bonitão. E aqui nós vamos encerrar nossa grande jornada esportiva. Boa noite, torcida pioense. MDL Gramu e TDR Divulgações Tiago do Reggae. MDL Gramu é aquele perfume de qualidade Avon, Eudora, Natura e Jequiti. Tchau, Bebo Ricardo Gostosão. Tchau, Bebo Ricardo Gostosão.